Qual é a grande surpresa que você tem para nós, hein, papai? É bom que seja alguma coisa importante, Trollum. Mas é claro que é pessoal. O grande Trollum aqui pediu pizza. E o que tem de demais nisso, hein, papai? E eu já tinha preparado o jantar, Trollum. Esquece o jantar, querida. O grande Trollum aqui pediu a melhor pizza de todo o universo. Com calabresa, chocolate, morango e cebola, o que foi? Oi, vocês sabem muito bem que o poderoso Trollum tem gostos peculiares. Na verdade você esqueceu de mostarda, maionese, vinagre e molho de pimenta, filho. Ah não, você não está falando sério, né, Trollum? Claro que eu estou. Eu e o meu filho temos gostos muito peculiares. Isso mesmo, papai. Nós dois apreciamos a mais alta gastronomia peculiar que não pode ser compreendida pelos seres inferiores. E então, quem vai querer uma fatia da pizza de sabor peculiar do Trollum? O E. Para onde a sua mãe e a sua irmã foram? Azar o delas terem ido embora. Mais pizza para a gente.